Eu não entendo porque temos que vir até aqui. Toda essa história me assusta. O chinês disse que tínhamos que esperar aqui até o ônibus chegar. Foi o que ele disse. Não sei, talvez não tenha sido tão grande ideia. Não gosto de andar com todo esse dinheiro. Eu acho que é esse aí. Algo de problema? Não, não. É que deveríamos encontrar alguém nesse ônibus. Está vazio. Fica o 10, meu bem. Tanto faz para mim. 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 Amém.